E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai falar do Druida Felau, mudou, talvez não tanto quanto o Balance, em questão de geração de energia, o outro tinha a lua e sol, mas ainda mudou bastante coisa, então do mesmo jeito que o Balance, se você não pegar o Affinity, você não tem as skills do outro spec, como tem, então o Urso você não tem praticamente nada, é o Trash, Stamped and Roar que você tem em todo lugar, então é basicamente, é isso, sabe, o que a gente vai ter? Primeiro, Savage Roar a gente não tem mais, é um talento, ok, o que mais a gente tem? Tudo, agora, a Master é basicamente a mesma coisa, tá, o que que o Feral mudou foi que, óbvio, ele todo mundo deu enxugada, então você vai ver que você só tem isso aqui de habilidade, então o Shred, basicamente a mesma coisa, se você dá invisível, ele dá 50% mais de dano e tem o dobro de chance de crítico, o Hake também é a mesma coisa, se você solta invisível ainda dá stun, dá o bleed, aquela mesma coisa. O Berserk, ele reduz todo o custo das habilidades 50% e 50% e aumenta a energia em 50%, tá? O que que a gente vai ter aqui no nosso artefato de interessante, tá? Primeiro, quando a gente vira o gatinho, a gente ganha 5% de dodge e armadura por 5 segundos, tá? Só pode acontecer uma vez a cada 30 segundos. O Berserk aumenta todo o dano que eu dou em 15%, isso aqui é bem bacana, tá? E eu vou explicar as skills, porque tudo, é tudo muito interessante, é tudo aumento dano, isso aqui eu vou explicar também do Thresh, tá? Mas eu quero explicar só essas habilidades básicas, porque se acontecer enquanto eu tô falando, pra vocês não assustarem, o que que foi aqui? Não, não, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Primeiro, o gatinho mudou, né? Acho que vocês já viram isso, tipo, uau. O artefato, se você muda a aparência do artefato, você muda a aparência do gatinho, é... vale a pena falar, porque estamos aqui, né? Outra coisa, o que que meu artefato faz? Então já vamos pro artefato, é... eu vou explicar as habilidades depois, porque não mudou nada, mudou grandes coisas, digamos assim, tá? O que que um artefato faz? Simplesmente é 1 minuto e 25 de cooldown, eu vou soltar no inimigo, eu vou bater, eu vou dar 15 hits, ok? Eu vou dar 75 mil de dano. Só que eu vou colocar um bleed no cara, dependendo do número de hits que eu acertar, porque lembrando, se eu ficar parado do lado do cara, eu vou acertar os 15. Mas no PVP, então, você tem que ficar correndo atrás do cara, se ele desviar de algum hit, ele não vai tomar um dos bleeds. Mas a soma desses bleeds vai dar 223 mil. E isso tudo vai dar 3 combo points, tá? Então você vai ver, que eu vou clicar aqui e o bleed vai subir, eu vou dar dano e o bleed vai subindo, ó. Ó, tá vendo? Ele vai construindo o bleed e aí parou. Certo? Porque enquanto eu tô dando dano, o bleed também tá ticando, por isso que não aparece 223 aqui. Porque no momento que eu dou o primeiro hit, já contou o primeiro bleed, entendeu? De 3 segundos. Não deu, não sei se deu pra entender. Mas eu dou 15 vezes nesses 3 segundos, só que ele também vai rodando, entendeu? E também tem os hits que eu dou. E eu ganho 3 combo points, independente do número de hits que eu acertar, tá? Isso é importante. O que mais o meu artefato faz? Toda vez que eu dou trash, que é a minha marginária que dá aquele bleed, ó. Ele tem 25% de chance, não aconteceu, eu vou mostrar quanto acontece, pra ele dar mais 2 hits de dano de shadow, dano de, é dano mágico, dano de sombra. Então, aí, isso, tá vendo? E 2. Então, isso, é esse talento aqui, que é um pontinho que eu tenho, é... Reduz o custo do swipe, é... Desculpa, ele tem essa chance de fazer isso, e toda vez que eu ataco com o trash, ele tem chance de fazer isso aqui, tá? Isso aqui é... Outra coisa. O que que vai... Ah, isso aqui. O trash. Isso aqui é que ele ganha energia e reduz o custo do swipe. É isso aqui, eu confundi. Então, toda vez que eu dou trash, acontece esses dois negócios. Outra coisa que é legal é que toda vez que eu dou hip no adversário, meu hip é o meu... O que gasta combo point, que dá o bleed, tá? Ó. Ele vai ficar com esse debuff, que agora, 15% da armadura do cara eu ignoro, tá? Então, ó. Eu... É... Pessoas que estão com hip, eu ignoro 15% da armadura, tá? Lembrando, eu. Não é todo mundo em volta, é eu. E a última habilidade, que essa é um pouquinho mais tensa, eu vou explicar com calma. O que que faz? Toda vez que o hip estiver no adversário, de novo, hip é este debuff aqui. Opa, desculpa. É o debuff que gasta combo point, é o super bleed, ok? Para, gatinho. Esse aqui. Toda vez que isso estiver no adversário, todos os meus geradores de combo point, ou seja, o shred, o rake, até o achamento, eh, frenzy, tá? Tudo que gera combo point, tá? O swipe também. Tudo que gera combo point, tem uma chance de 10% de fazer uma cópia desse meu hip, uma cópia, só que dá dano de shadow, dá dano mágico, ou seja, passa inteiramente de armadura. Isso é muito massa, tá? Então vamos soltar o hip e agora a gente vai soltar o gerador de combo point, ó. Não deu, não deu. A gente só vai gerar combo point, não importa o nosso combo point agora, tá? Eu quero só bater. Não, vou fazer o hip de novo. Vamos tentando aqui, ó. Tô quase dando berserk. Ó, vai, vamos dar berserk, vai. A gente vai ficar spamando o dedo até, gente, é 10% de chance. Vamos lá. Vai, vai com fé. Mais fácil soltar isso aqui que isso aqui é gastar menos. Não. Gente, 10% é isso aqui, né? Tá indo. Uma hora vai. Confia. Confia. Aqui, foi. Só que, detalhe, a cópia dele sai exatamente do mesmo tempo que o hip está naquele momento. Então tá vendo que o hip falta 15 segundos, 13, 12, 11, 10, ele faz uma cópia no momento que é ativado o meu hip. Então se ativar enquanto o hip está no total, ele vai fazer uma cópia total desse hip. Como você pode ver, opa, como vocês podem ver aqui no combat log, ele dá shadow damage, tá vendo? Hip deu 24 e ele deu 48, só que dando shadow. Tá vendo? Então, é... Ops. Então é... Como é que chama? Quando você ativa o 10% pra cada hit que você gera combo point, que gera combo point. Quando ativar, ele faz uma cópia naquela hora, tá? E se ativar de novo, ele faz uma cópia naquela hora que ativou também, não tem problema. Não é nada, ai meu Deus do céu, se ativa duas vezes seguidas. Então, esse aqui talento é o mais tenso, assim, digamos. O mais utensinho, ok? O que mais temos pra explicar aqui, acho que basicamente isso, só os talentos. Vamos lá. Primeira linha. A gente tem o Lunar Inspiration, que a gente já tinha lá embaixo antes, que o Moonfire agora é usável no gatinho, tá? Gera um combo point e não é mais com spell power, agora ele gasta, ele aumenta com attack power. Então, por exemplo, agora ele dá 22k de dano e mais 142k de dano arcano. Antes, ele tava dando 2 mil e 12 mil. Então, digamos que acrescentou um zero pra cada lado, tá? É... Ops. Aqui, ó. Tá vendo? Então agora ele gasta energy, dá 22k de dano arcano e 142 por 14 segundos e gera um combo point. É só um debuff a mais pra você soltar. Ahn... O Bloodscent é uma passiva que o... As minhas habilidades milice, na forma de gatinho, tem 10% a mais de crítico em pessoas que tem bleed. Então, no momento que eu solto um bleed no cara, pau, pronto. Eu aumento meu crítico em das habilidades das habilidades. Não é meu crítico total em 10%, certo? Eu só dou mais crítico em pessoas que tem bleed. Qualquer tipo de bleed. Bleed não é outra coisa. O Predador faz com que toda vez que alguém morre com um bleed meu, reseta o cooldown do meu Tiger's Fury. Lembrando que o Tiger's Fury, ele tem 30 segundos de cooldown, recupera 60 de energy e aumenta todo o dano dos meus ataques em 15% por 8 segundos. Então... Quando você tiver alguns Hades ou pessoas que vão morrer, você pode resetar isso mais vezes, tá? É... Mas a pessoa tem que morrer com o bleed. Morrer com o bleed. Isso é importante. Na segunda linha eu não vou explicar porque a gente já viu no outro Balance, então é a mesma coisa. Na linha do 45 é igualzinho, só que a diferença é que depois a gente tem... O... O Balance Affinity que aumenta o range das minhas skills em 5 yards. É muito massa isso. Por exemplo, aqui ó. Eu posso soltar a skill daqui, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? É... É muito massa isso. Olha aqui. Olha como eu tô batendo de longe, ó. E eu tenho a forma do Drill da Balance. Eu tenho todas as skills que o Balance na teoria tem. Então eu tenho o Solar Red, essas coisas, tá vendo? É... Cadê o Solar... O Sunfire, Star Surge, tá vendo? 120k de dano. E eu ganho... Olha lá. Pá! Tá vendo? Ganho Empowerment. Basicamente eu viro um Drill da Balance, tá? Resumindo, eu viro um Drill da Balance. Ah, vou botar no gatinho. No linha do 60, a mesma coisa. A linha de CC é a mesma coisa que o Drill da Balance. É... Vai funcionar da mesma maneira. A linha do 75 é aí que muda o rolê. Primeiro, o Incarnation King of the Jungle, antigamente, ele era uma skill à parte. Hoje, você perde o Berserker e você ganha isso. Vamos lembrar agora o porquê. O Berserker, ele reduz o custo de todas as suas skills em 50%. E aumenta seu energy por 50, por 15 segundos. O Incarnation, agora, ele entra no lugar do Berserker. O que ele faz? Ele reduz suas habilidades em 50. Aumenta seu energy em 50. Só que ele faz com que o Shred e o Rake, que é as duas habilidades principais, eles funcionem como se estivessem invisíveis. Por quê? Porque o Shred, quando você tá invisível, ele dá 50% a mais de dano e tem o dobro de chance de crítico. E o Rake, quando ele fica invisível, ele vira um stun. Tá? Então, ele é basicamente isso. Só que ele faz o quê? Ele dura 30 segundos. É igual a gente viu no Balance of Incarnation dele, que ele dobra o tempo e adiciona alguma coisa. Tá? Então, normalmente, é isso. O outro adiciona um pouquinho de dano. Esse aqui adiciona esse dano, que é as minhas skills invisíveis. Então, não é a mesma coisa que antes. Tá? É... Ahn... Vamos testar, porque é 3... Não, depois eu mostro. Agora, Soul of the Forest. Basicamente, a mesma coisa. Toda vez que eu solto um Finish in Move, eu ganho 12 de Energy por Combo Point. Tá? É o que os Rogues tinham antigamente. Quando eu solto, então, uma habilidade, um Finish in Move, aqui, pau, eu vou ganhar Energy. Então, minha rotação fica um pouco mais tranquila, digamos assim, a padrão. E o Savage Roar, agora, o que ele faz? É um talento, óbvio. Gasta 40 de Energy, gasta Combo Point. E ele aumenta 25% do dano quando eu estou na Cat Farm. Dos ataques quando eu estou na Cat Farm. Antigamente, ele aumentava o dano físico em 40%. Agora, ele aumenta todo o dano que eu dou na Cat Farm pelo tempo que está. Entendeu? É... Basicamente isso. E agora, óbvio, é importante lembrar que ele é um talento, cara. O... O Encarnei com o King of the Jungle... Deixa eu te mostrar, porque ele mudou um pouquinho. Porque agora você solta... Tá vendo? Isso aqui embaixo... É isso. Lembra que antes você virava um gatinho com a armadura? Não, não, não. É isso. É esse vermelho aqui, tá vendo? E tá vendo que ele fica, ó... O King of the Jungle... É isso. Você fica vermelho embaixo. Super bonito, né? Nossa Senhora, o Blizzard. Ótimo trabalho. No nível 90... O que vai acontecer? Eu tenho uma passiva que, de novo, facilita a vida do Feral. O que você faz? Toda vez que eu dou o Ferocious Bite, que é o meu... É... O meu dano instantâneo. O que que faz? Ele recoloca a duração do Heap. Então, se eu fizer isso aqui, ó... Cadê? Vai, 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 vai. Ó, soltei o Heap, certo? Aqui. Aí eu vou soltar um Ferocious Bite. Ó lá, tá vendo? Dezioito, dezessete, dezesseis... E... Pau! Volta. Fica o mesmo Heap, tá? É aquele Heap que eu soltei, só que ele recoloca a duração do Heap. É o mesmo Heap. Se eu quiser soltar um Heap melhor, tem que soltar ele do outro. Isso é importante. O Jacket Units faz com que o meu Heap, que é o meu dot que gasta como point, o meu Heap, que é o dot que ganha como point, e o Trash, que é o dot em área, ok? Ai, desculpa. Aqui atrás. Que é o meu dot em área. Eles dão o mesmo dano, só que 33% mais rápido. O que faz muita diferença, ok? Porque, digamos, as pessoas falam... Vamos falar em DPS, ok? Se você dá 100 de dano em 100 segundos, seu DPS é 1. Que é dano por segundo. Quer dizer que a cada 1 segundo você dá valor de dano. Se você, nesses 100 segundos, você vai dar 3 vezes isso, você vai dar 300%. Ou seja, você vai dar 3 de DPS. No caso, só estou falando que é 3 vezes. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Você vai dar o mesmo tempo, só que em 33% é menos de tempo. Se você acelera os dots, você vai dar mais dano, tá? A questão é que ele vai dar mais rápido. Então, por exemplo, aqui, ó. Rake, tá vendo? 27 mil de dano em 14. 11, 10, 9, certo? Se eu colocar isso aqui... Vou soltar o Bleed. Opa! Vou soltar isso aqui. Olha lá. Ele diminuiu. Ele não tem 14, vai pra 12. Tá? Só que é o mesmo dano. É o mesmo dano. Certo? É a mesma quantidade, só que é menos. E, aqui, a gente tem... O... Elune's Guidance, que é uma habilidade que você ativa. E você gera 5 combo points direto. Clicou 5 combo points. E mais 1 combo point a cada 1 segundo por 5 segundos. Então, na teoria, você gera 10 combo points. 5 direto e 5 por tempo. O que que você pode fazer com isso? Ricardo, eu achei uma besta possibilidade. Não, por exemplo. Digamos que você vai colocar o 7 de Roar. Tá? Então, o que que você pode fazer? Você pode ficar invisível. Tô invisível aqui. Tá vendo? Você pode dar... Digamos que eu não tenha esse combo point. Tá? Tá com o combo point. Eu dou isso, 7 de Roar. E aí, eu ganho mais esse combo point aqui. Tá vendo? Eu já inicio com os tanto o 7 de Roar, quanto um Heap com 25% a mais de dano. É só um... Como você também... Não precisa iniciar com isso, mas eu digo... No momento que você solta uma magia que gasta combo point, você solta outra e ganha combo point os mais 5. Então, é um acelerador. A cada 45 segundos, você tem 10 combo points que você gasta do jeito que você quer. Certo? É assim que funciona. No nível 100, a gente vai ter o Moment of Clarity. Lembrando que a gente tem essa passiva que a gente ainda tem. Que é o Omen of Clarity. Quer dizer que os meus auto-ataques têm chance de fazer com que a minha próxima magia não gaste energy. Ok? Isso aqui. Tá vendo? Minha próxima magia não vai gastar energy. Não vai. A minha próxima. Uma. Uma próxima. Ok? Então, aqui ó. Soltei. Não gastou energy. Ok? Super simples de entender essa passiva. O que que eu vou ganhar com o Moment of Clarity? Quando é... Primeiro que eu aumento meu energy em 30. Passivo. Eu aumentei meu energy em 30. Só que agora, quando procar... Aquele... Aquela que faz uma magia não gastar nada. Quando procar, não é pra uma magia. É as próximas três magias. Então, quando procar... A gente vai ver, ó. Por favor. A hora que você quiser. Sem pressa nenhuma. Eu só tô... Uhum. Aqui. Pronto. Então, ó. Uma. Duas. Três. Opa! Mais uma. Mais duas. Mais três. Opa! Mais uma. Mais duas. Mais três. Mais três. Entenderam? Isso aqui funciona com que... Isso aqui faz com que as minhas... Em vez de uma. As próximas três. Aqui ativou três vezes seguidas. Vocês viram que tem esse negócio. A gente tem o Blood Talons. Que a gente já tinha. Tá? É... Faz com que... Toda vez que eu solto o Healing Touch. As minhas próximas duas magias... Minhas próximas duas skills de melee. Minhas próximas duas magias... Dão 40% a mais de dano. Pela duração inteira. Então, normalmente, o que as pessoas fazem, tá? Se você nunca jogou de Feral. O que que você faz? Você usa isso com duas skills, basicamente. Tá? Isso aqui é 50, porque... O que que você faz? Você usa isso pra soltar os seus dots. Tá? Então... E por que o Healing Touch? Por que que o Healing Touch? Porque o Bufferal tem aquela passiva ainda. Que toda vez que eu gasto 5 Combo Points. Eu ganho um Healing Touch de graça. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso ganhar mais 5 Combo Points aqui. Tá? Solto o Healing Touch. E solto o Heap. Que vai dar 40% a mais de dano. Que, na realidade, eu devia ter feito o contrário. Eu devia ter feito isso aqui, ó. Tá? Antes que alguém fale... Ricardo, você fez errado. Eu solto o Healing Touch. Aí eu solto o Heap. Ganho aquela habilidadezinha. Porque eu não dei outra. E aí sim eu solto o Heap. Eu ganho 4 Combo Points. Solto o Healing Touch. Heap com 40% a mais. E Heap com 50% a mais. Se você quiser, você também pode soltar com o seu Achaman's Fury. Que funciona. Tá? Olha lá. Tá vendo? Isso aqui vai dar 40% de dano a mais. Então, além disso, o Blood Talons também funciona pra sua magia de artefato. Tá? E você não pode esquecer isso. Ok? Mas tem outras... Várias possibilidades, tá? Você vê que muito Feral fica soltando o Healing Touch antes da batalha. Enquanto as pessoas estão falando, você fica fazendo assim, ó. Porque daí as suas duas primeiras magias que você soltar já vão dar 40% a mais de dano. Aquela coisa toda. Tá? A questão é, quando você solta um Healing Touch, não importa como, as suas duas próximas habilidades, as suas próximas, vão dar 40% a mais de dano. Ok? Super simples, né? E aí a gente tem também o Brutal Slash. Gente, o Brutal Slash é importante falar. Porque o Swipe, a gente dá dano em área. Vamos mostrar aqui pra vocês. É um dano em área, que dá 40 mil de dano e 20% a mais contra pessoas que tem bleed. Ok? Vamos fazer uma continha aqui. 41 de dano. O meu Shred, ele vai dar 54 e 20% a mais contra pessoas que tem bleed. Então vamos ver aqui. Dei bleed na Kizmoço. Quanto de dano eu vou dar aqui, ó? Não, não crita. 47. Lembrando que é dano físico. 47, 46, ok? Legal. O Swipe, ele vai dar quanto? Aqui, ó. 35. Hum, o dano é parecido. O dano é um pouco parecido. Mas o Shred dá mais dano. Agora, e se eu colocar o Brutal Slash? O Brutal Slash, ele fica no lugar do Swipe. Não tem mais Swipe. O Brutal Slash, ele é em área. Só que ele tem 3 cargas com 16 segundos de recarga. Ok? Ele tem 3 carguinhas assim, ó. 3 carguinhas. Só que detalhe ele dá. Ele dá 170 mil de dano físico. Ok? Então, na realidade, você também usa esse aqui como se fosse um single target. Ó lá. Para de critar, velho. Tá, não... Desculpa, gente. Mas vocês entenderam que dá mais dano que o Shred, né? A questão é que isso aqui, ele é um single target que também bate em área. A questão é que ele tem cooldown. Só que ele fica no lugar do Swipe. Tá? Isso é importante. Então, você não... Não é porque você perdeu o Swipe que você não vai usar só porque isso aqui é em área. Não. Isso aqui também é uma magia single target. Isso aqui é muito importante você lembrar. Ok? O que mais a gente tem aqui? Basicamente isso, né? Bem. Deixa eu... Tem mais uma coisa de artefato que eu queria mostrar. Que era chato. Não, não tem, não. Não, não tem. É... Ah, isso aqui que eu ia falar. Quando o seu bleed... Os bleeds não tiram mais de Entangling Roots. Então, se eu solto Entangling Roots no cara e ele tem bleed... A pessoa fica ticando o bleed pro resto da vida. Tá? O dano do bleed não tira mais de Entangling Roots. Isso aqui é bem legal pra quem joga PVP. Mesmo que quem joga PVP em algumas circunstâncias... Você solta todos os seus bleeds e você solta Entangling Roots e ele não tem nada pra fazer. É isso que eu queria falar depois de explicar os bleeds. Certo? Então a gente vai agora para a quest do artefato. Se você não quer ver a quest do artefato... Por favor, cancele o vídeo agora. E coloca aqui no comentário se você gostou. O que mais você quer ver. Qual a próxima classe. Porque a gente ainda falta os outros dois druidas. O Guardian e o Restoration. Ok? Muito obrigado pra vocês. Que bom que vocês estão gostando. E lembrando, se vocês quiserem ver outras coisas do Legion... Se tem alguma coisa que você não entendeu... De algum outro vídeo... Por favor, fale. Que eu juro que eu explico o máximo que eu consegui pra vocês. Ok? Para os que ficam... A gente se vê. Para os que vão... Tchau, tchau. Aí, Pips. Agora a gente vai começar a parte... A gente já passou toda aquela parte que a gente fez do balance. Que é tudo igual. Até chegar aqui, né? Que você limpa lá na primeira parte. E a gente vai agora escolher a nossa... A gente tem que pegar o Griffon... Para... A Shaman's Fall. Tá, ele deixou um Griffonzinho bonitinho aqui pra Noe. Então vamos ver. Certo, chegamos aqui no Shrine. Por que que você tá gritando? Acabei de chegar. Matar... Quatro... Tô sem o minimap, é meio chato, né? Mas vamos lá. Oi, Joe. Tudo bom com você? Tudo bom? Vamos dar o... Não, sem soltar nada, não. Ninguém vai soltar nada aqui, não. Resgatou um. Já dá o bleed ali, no Joe. Pra ele ficar tranquilo. Ih, já morreu, já. Falou. Já foi dois. Onde temos outro aqui? Opa! Brotou um na nossa frente aqui. Muito obrigado. Tá, a gente não precisou nem usar nosso... Vamos soltar um bleed aqui pra você. Pra você ficar tranquilão. Ih, já vai morrer já. E vocês são baby, hein? Vocês são meio baby, hein? Hum... O que que a gente faz agora? A gente já vai ter que stunar. Soltar o bleed. Vamos soltar o Brutal Slash. Brutal Slash. Ih, sumiu. Da fase da terra. Falhou. Já resgatou os quatro. Fica mais invisível. Opa, a gente vai pra cá. Tem mais uma quest? Hum... Tá. Eu tenho que procurar três sementes. Acredito que essa quest era pra pegar também, né? Achei uma. Sai. Ok. Ok. Ei, tio. Tó. Só semente aí. Assiste The Landers. Tá, a gente tem que matar o... Hum... Caiu um Hadouken ali. Ah, o Gromom. Ih, é um Digimon. Você vai virar um druida? Ah, ele virou um gatinho preto. Ah, ele virou um gatinho preto. Ah, tem que matar esse Joe? Ah, tranquilo. A gente não tem problema não. Vem aqui, Joe. Ó. Esqueci o negócio. E nem precisa. Ah, não cancelou não, Joe? Como não cancelou? E Trembling Storm falou. Vocês são meio baby, hein? Foi sem o Berserk ainda. Esqueci de colocar o Berserk na barra. Muito bom, Ricardo. Você tá jogando demais. O que... O que aconteceu? As ferramentas estão escutadas. O que aconteceu? O nego levou Você não viu? Na animação? Vou subir no gatinho Ai, que da hora Nossa, o nego foi pra puta que eu pariu Eu fiquei meia hora Nossa, você tá maluco Ah, olha O cheiro do cara Cadê você? Cadê você? Com certeza Tá O que que se deu? Ah, tá, tem que desativar isso aqui Tá, então vamos dar o... Valeu Não Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Isso, obrigado Valeu Muito obrigado Vamos desativar esse rolê Antes que aquele bicho chegue Ota, tá do outro lado ali, tio Relaxa que eu achei Valeu Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Brutal Slash Brutal Slash Está aberta a porta, é isso? Ah, os negros vão abrir a porta. Muito obrigado. Está malucão, velho. Ele está malucão, coitado. Uau, quem dera eu fazer Ah, se eu fizer isso aqui no mesmo jogo, que da hora Sai, mano Tá malucão, tio Nossa, esse tá muito grande, velho Caralho, eu tenho um pouco de medo de você, pra ser bem sincero Vem, vem, tio Vem, tio Vem, tio Vem, tio Falou Vem, tio Vem, tio Ó, stunou Você não stunou não, velho? Bem, então Vou ter que ir na raça mesmo Você tá ticando Você tá ticando Você tá ticando Ó, velho, como você é chato, velho Dá um rejuvenation aqui Mais um swiftman desenbade Que eu sou Restoration Affinity Tá, ele foi mais pra longe ainda Isso, idiota Agora você caiu no meio da aranha Bicho bom Fala meu nome Ninguém fala meu nome Eu falo o nome de todos vocês É tudo nome difícil Ai, licença Licença Ué, cadê? Aqui Caralho, que susto Isso, pegou puta arma pica pra ser zoado Parabéns Parabéns Webmister Sinaris Eu tô invisível Isso Você toma, stun? Você toma Tá bom Apanha também, hein Apanha que é uma maravilha Essa tia Oi Vai, tio Ai, mais um Brutaslash Agora, Hadouk Dá Hadouk, riu Desce, mãe Isso Muito obrigado Mas olha Eu vou te contar aqui O seu tigrinho É muito louco Buf Olha, agora sim Eu não vou ficar maluco não Não, eu não fiquei maluco não Mas eu podia Podia até ficar maluquinho Né? Bem, tio Você vai ficar aí de boa Eu tô vazando Falha Bem, gente É isso Você viu que Um pouquinho mais De boa Essa quest Lembrando que a gente Tá tudo sempre fazendo Com 680 Pra você que não fez raid Ou não fez PVP Ou tá chegando agora Nessa expansão De outras expansões É relativamente fácil Tem algumas que são um pouquinho Mais difíceis Um pouquinho mais chatas Mas no geral Dá pra fazer com equipamento baixo Certo? Então Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E Valeu Tchau 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 Tchau